Olá pessoas da internet, estamos aqui de volta acocorados para o restante do book tour, bookshelf Aniquilação, um micro-organismo que mata as pessoinha, certo? Cinder, Cinderela, olha aí ó, Crônicas do Nades, é tipo a cruza da Cinderela com os Terminadores Futuros A Ilha dos Dissidentes, Bárbara Moraes, brasileira, deve ser algum governo, alguma coisa que prende eles É Você está louco, Tchê, estou muito bom hoje Vamos lá, Maze Runner, esse eu vi o filme, com a Tamires Primeiro filme que eu achei melhor que o livro É, e aí eles estão presos numa clareira, e aí eles não sabem o que estão lá E aí eles têm os, são classes das pessoas dentro dessa clareira, onde as pessoas moram E aí tem os corredores, que os corredores são os responsáveis por entrar no labirinto Que, essa é a Lexi mexendo num ovinho que tem aqui Mexe aí, Lexi Entrar nesse labirinto e explorar o labirinto para ver se encontra uma saída Tess Gerritsen, o Jardim de Ossos Fizeram uma erradinha aqui na impressão E nós temos A Hora Morta, The Murder Notebooks, Anne Cassidy Americana? Sim Rui É A Breve Segunda Vida de Britt Turner O que que é isso? E aqui nós temos a maravilhosa, são só três? São quatro, não tem o último Saga Crepúsculo, mais Vampiro, né? É pouco Vampiro É pouco Vampiro, pouco Demônio Aqui nós temos o Crepúsculo A Lua Nova E o Eclipse Essa capa eu gosto muito Porque, ah, a Bela reclamava de tudo Ela passa umas 20 páginas reclamando da vida Aí já basta as outras reclamando da minha vida, né? Então, vamos deixar a Bela sozinha Então, eu não li o Crepúsculo Crepúsculo, a paródia Tem uma relação meio complicada com ele Porque assim, os livros de... não são livros ruins São livros legais, mas se tu leu muito, tu leu todos Os livros que envolvem o Robert Langston Que são os personagens... é o personagem desses aí Mais de Código da Vinci, Anjos e Demônios São muito parecidos Eu sempre recomendo que as pessoas leiam os outros dois livros Que não tem esse personagem, que é Fortaleza Digital e... Não é Impacto Profundo? Não é Impacto Profundo É Força de Impacto, né? Força de Impacto Lee A Ilha Também... esse daqui é também, tipo... Esse negócio de... o cara preso e tal E esse casal troca cartas durante 60 anos, certo? Lembrando, pessoal, que eu não li esses livros Então, o que vocês estão vendo aqui É eu adivinhando o que tem nos livros A Tamir está comendo bala e ela fica fazendo assim, ó... Hum... 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 Amor é apenas metade da história Eu te darei o sol Jandy Nelson Autora do best-sellers... Autora best-sellers do New York Times Isso daqui é meio... pra dizer que o amor vale a pena? A Lista Negra A Lista Negra Jennifer Brown Gutenberg Editora Tenso Sábado à Noite Tem uma pegada meio mangá a capa Será que aquela dorzinha no coração? Aquele sofrimento Será que começa a ouvir essa... o Pablo? Sabe? Sabe o Pablo? Estou indo embora A mala está lá fora Já viu o Macaco Andando Sofrência? Bota o link do Macaco Andando Sofrência Esse daqui é o... Bom dia, Sra. Mandela Esse livro te elogiou bastante, né? Eu não consigo ver esse desenho Eu acho que não faz nenhum sentido Sira E o Vedder Walter Tierno Quem é esse? Autor nacional também Por quem... Ah, esse livro aqui Interessante Eu tinha visto ele, mas não conheço E... Esse daqui é o festim das doze cadeiras Puxe uma cadeira e aproveite o jantar É a chamada dele Uma capa muito bonita Tá aí na... Intergaláctica Esse daqui é um livro elogiado pela Tamiris Sim, muito bacana também De autor nacional Fingindo Ah... Saudades A evolução de Calpurnia Tati Teite? Teite Brasileira também? Não Prometo falhar O amor acontece quando desistimos de ser perfeitos É bem isso mesmo Sim Gente... Aqui deve ser... Deve ser um cara que anda de bike, né? Né? Eu acho que é uma mulher, né? Porque é guia de uma ciclista Ah, é... É uma ciclista, gente A lista Outra lista Que monte de nomes Sem nomes, sem pessoas Apenas um dia e apenas um ano Isso daqui tem outro livro, né? Sim, tem o... Apenas um mês, eu acho É... Que é do Gayle Forman Da Gayle Forman Da Gayle Forman Autora de Seu Ficar Seu Ficar Tem a fotinho da... Chloe Essa Que ela fez o Let Me In, né? Romance digital também? Não, ela é um... Ela escreve fanfiction Lê Leonor in Park Que bonitinho! Parece os desenhos da Jana História comovente Que vai fazer você querer abraçar bem forte o protagonista Quero ver... Qual que é? É... Sobre viagem? É um menino que tem câncer E aí ele acaba... Que babaca! Sim, a playlist de Raiden Raiden? Sim, o Raiden ele se mata e deixa uma... Putz, também ele só tem badge aqui, cara Ah, o tá câncer, eu não tenho olho O outro quer se matar e pega o... A culpa é das estrelas, morre o cara Ah, e aqui de novo? As vantagens de ser invisível Eu não faço ideia do que é isso, mas... Não viu o filme? Não! Acho que todo mundo sabe qual é a história das vantagens de ser invisível Mas eu não sei Eu não sei As uma em três palavras aí Triste? Pai, não quero ver esse... Eu tava com isso na mão já Do que isso é mágica? Paulo Correiros Tem gente que não gosta, tem gente que gosta Tamires gosta No Brasil as pessoas não curtem muito Mas lá fora ele faz muito sucesso Aos minutos O Zahir O Alquimista Nossa, tem um monte Na Margem do Rio Piedra eu sentei e chorei O Maktubi Brida Eu gosto que tu tá tirando do livro na coisa assim É o Dutério que é o único que eu não li ainda que foi o último lançamento dele Tu tem a Bruxa de Porto Belo? Não Esse eu li É bom, eu gosto Esse eu li Bruxa de Porto Belo eu li A Heróica Decide Morrer é o meu livro favorito dele Tem filme com a Sarah Michelle Gellar Voltando a Vampiros Isso é tudo mesmo? Não Essa é a Agatha Christie Agatha Christie faz romances de? Policiais A diferença dos outros O Confronto, a Fúria ou o Despertar Essa é a série de livros que deu origem a Série de TV, The Vampire Diaries Na verdade eu não conheço ninguém que goste Aqui no Brasil Então Eu li o primeiro e o segundo livro e não dei continuidade Fernando Pessoa A obra poética 3 Tu tem um desses também? Eu tenho Qual que eu tenho do Fernando Pessoa? Porque quem nos deu foi a Laís na nossa formatura É verdade Esse eu li Jô Soares Meu primeiro contato com livros de autoajuda na vida Bastante decepcionante É ruim? Ah, esse daqui é que tu tem que mentalizar Pra dar certas coisas? Ah, mentira Tudo mentira isso aqui Mostra a capa Mostra a capa 50 tons de cinza E 50 tons mais escuros Marketing político Chegou a dar um ruim Por quê? A décima segunda noite Luiz Fernando Veríssimo Crônicas ou romances? Não sei, não consegui ler Esse daqui faz barulho também? Não é fácil Não é fácil Ai, é uma coisa complicada Então a gente espera que só no ano que vem Passing Bookshelf Tour Netamente Sim É isso aí Trilogia aqui do Convergente, Divergente e Detergente Sombriossos Ela é adaptada no Oriente? Não, é uma... É fantasia Esse é o terceiro livro Em ascensão Segundo livro, Sol e Tormenta Que a gente mostra como a gente quer Como a ordem que dá na tele E o primeiro livro, Sombriossos Tem resenha de todos os três aqui no canal Como é que é o nome do Kaki? Raegar Raegar, saudoso Raegar Raegar cresceu Raegar cresceu, olha Sobrevivendo Isso daqui também a gente usa pra marcar os livros As partes que ela curte Tem um olhar também Síndrome E Frank Chiles Mark Zusak A menina que roubava livros Tem alguma adaptação pro cinema? Sim Eu assisti o filme O que que achou? Que legal Morgenstern Intrínseca? Tem muita coisa intrínseca, né? Tenho Só não tenho a parceria Fica a dica aí, pessoal A menina mais fria de Cold Town Vampiro? Sim Ei, mas tu só tem livro do vampiro, cara A menina que tinha dons Nem todo dom é uma benção Bom livro A construção de Mara Dyer A desconstrução de Mara Dyer Ah, não dá pra ler aqui Olha aqui, já tá escuro Half... bad, half... Half bad Sally Green Olha Dos dois lados Fogo quer queimar A água quer fluir O ar quer serguer A terra quer unir E o caos quer devorar Deve ser alguma coisa referente aos elementos tipo Tipo... Capitão Planeta Caiu Mouse Supernova O Encantador de Flechas Renan Carvalho, brasileiro Autor nacional Mouse, o primeiro gibi Primeira história em quadrinhos Gibi é pra matar, hein? O que que tem gibi? HQ HQ, história em quadrinhos, gibi Essa é a trilogia então Da Intrínseca Trilogia feita de fumacioso Esse daqui Saga dos Garotos Corvos Esse daqui tu gosta bastante, né? Gosto bastante É bonito esse daqui Começa pelo... Ladrões de sonhos? Ou os Garotos Corvos? Garotos Corvos O segundo livro Ladrões de sonhos E o terceiro já saiu Que é Lírio Azul, Azul Lírio Viajando o Tempo Grandes livros Sim Deu origem a série de TV Outlander com o mesmo nome Esses livros foram publicados no Brasil Originalmente pela Roco E agora estão sendo lançados pela editora Saída de Emergência São oito livros Porém A editora já anunciou Aliás, o terceiro livro Ela já dividiu em dois Então vão ser mais que oito livros Para fechar Bookshelf Tour Da Tamires Do Resenha dos Sonhos Os livros que eu comecei, né? Os livros que me fizeram Ter gosto pela leitura Tudo bem que eu não li a maioria desses aqui, né? Mas eu gosto de ler Ler as outras coisinhas Fazer o meu Fazer o meu Fala! Fazer! Tem na casa? Pessoal, eu vou anunciar oficialmente Para que o Rafa fique comprometido Ele vai ganhar uma coluna aqui no Resenha dos Sonhos Onde todo mês ele vai ter um vídeo Onde ele vai falar sobre banalidades Banalidades? Poxa, Tamires E num desses vídeos ele vai fazer a Bookshelf Tour desse Vou fazer a Bookshelf Tour Eu tenho um monte de livro agora lá em casa Um monte? Um fenômeno, né? Da literatura Infanto-juvenil Que é o Harry Potter A Pedra Filosofal A Câmara Secreta O Prisioneiro da Escabã O Cárcio de Fogo Que tá muito marcado pela Tamires aqui Curtiu bastante? Curti bastante A Ordem da Fênix Que é o meu favorito Eu não vou dar spoiler Porque eu quero muito que tu leia esse Que é muito legal O Enigma do Príncipe E as Relíquias da Morte Sabe o que eu gosto do Harry Potter? Que parece que a... Isso eu sinto, faz muito tempo que eu não li Harry Potter Que ele iniciou como um livro bem infantil Bem infantilzinho O Apeto Filosofal E depois ele foi ficando mais maduro, sabe? E quando chega no último É um romance policial, sabe? E eu achei bem legal isso Achei bem legal como a J.K. Rowling Fez isso, essa evolução na escrita E tu sabia que Harry Potter foi recusado por 12 editores? Sério? Antes de receber o ok pra ser publicado Bah, que massa Que massa não, esses caras hoje devem querer se matar Sim, eles querem se matar, né? Mas bem feito Bom pessoal, esse foi o Bookshelf Tour Do Resenha dos Sonhos Peguei e baguncei toda a estante aqui Intocável da Tami Quem é esse? É o Stuart? Acho que é Esse é o Stuart Stuart não para de falar aqui Por que ele fala? Não sei Não tem que bater nele Eu acho que de tempos em tempos ele se manifesta Como uma força oculta Bom O que eu perdi? Vou dar história de novo, né? Bom pessoal, aqui nós finalizamos o Bookshelf Tour da Tamiris Do blog Resenha dos Sonhos Com essa infinidade de livros que ela tem aí A gente espera que vocês tenham gostado dessa coisa mais Mais próxima assim que a gente fez Curtam o canal do Não, curtam a página do Resenha dos Sonhos Se inscrevam no canal Se gostou dá like Se quiserem dar uma olhadinha lá no Mosaico Pode ir lá também E em breve teremos novidades na nossa coluna Do Mosaico no Resenha dos Sonhos Beijos no coração de vocês